Música Outro dia eu recebi uma mensagem assim lá no blog de uma menina perguntando sobre mulheres que aparecem na rede social, né, com aqueles decotes, mostrando tudo e mais um pouco, foto de biquíni lá, com o fio enfiado no traseiro, fazendo o cara sexy, um monte de foto assim, super apelativa. E ela falava o seguinte, mas ela tem namorado, o cara é apaixonado por ela. Como é que pode isso, Fernanda? É o seguinte, gente, cada cabeça uma sentença, ou melhor, uma demência. Então, o que acontece? Vamos falar da natureza do homem. O homem, a natureza dele, o que está no DNA do cabra, ele tem o instinto de quê? De proteger a fêmea. Por que proteção da fêmea, zelar pela fêmea? Porque o homem, ele tem o esperma, então ele pode procriar várias fêmeas ao mesmo tempo. A mulher, ela só pode engravidar de um macho por vez. Um macho por temporada. Isso significa o quê? O homem, pelo instinto dele, ele precisa ter certeza que aquela cria que está na barriga daquela mulher é realmente dele. Então, ele zela por aquela mulher, ele zela pela segurança dela, ele zela pra ver se ela realmente só vai dar pra ele e não pra outro. O homem, a mulher, na verdade, ela é mais seletiva do que o homem, essa que é a verdade. Porque a mulher, ela precisa eleger um macho pra engravidar por temporada. Quando o macho pode engravidar várias fêmeas num só dia, não é verdade? Então, partindo-se desse princípio, pensa aqui comigo. Você não acha meio estranho um homem que queira oferecer a mulher dele como se fosse um pedaço de carne no açougue? E vou mais além. Imagina o seguinte, que tem homem que gosta de levar a mulher dele em casa de swing pra oferecer a mulher dele pros outros. É, pra fazer troca-troca. Você consegue entender? Agora você entende por que eu falo que cada cabeça é uma demência? Porque tem homem que é assim, tem homem que gosta de ter aquela mulher hiper, mega gostosa do lado, mas não que ela esteja vestida, ele gosta de mostrar a mulher pros outros homens. Isso não é uma atitude, digamos assim, entre aspas, normal do homem querer esfregar a mulher dele na cara dos outros. Agora, vamos ver, quando eu falo isso, gente, eu falo assim de 99% dos homens que protegem a mulher, que não quer a mulher exposta, não quer outros homens olhando pra ela, etc. 1% da população masculina que tem isso, de querer mostrar a mulher, de querer, entendeu? Mostra, filha, o traseiro pra todo mundo, porque eu tenho prazer nisso. Agora eu vou falar eu, de mim, de mim. Não tô falando que é certo, não tô falando que é errado. E aí você me fala se você concorda comigo ou não. Eu, eu. Se eu tenho um namorado e esse namorado, ele quer me mostrar pra outros homens, quer me ver de saia curta ou de cotão, ou quer que eu tire fotos de biquíni, poste em rede social e ele achar isso lindo, eu, eu, Fernanda, não iria me sentir bem. Eu não iria me sentir segura com um homem desse, porque eu vou pensar assim, bom, se ele faz isso hoje, amanhã ou depois, ele vai chamar um outro homem pra ir pra cama com a gente. Não sei. É uma atitude esquisita, porque não condiz muito com a natureza masculina. Então, eu não iria me sentir bem. Eu ainda gosto daquele homem protetor, daquele homem que tá ali do meu lado, tá zelando por mim, tá zelando pela minha segurança, sabe? Pelo meu bem-estar, que não quer todo mundo de olho em cima de mim. Não significa que ele não tem orgulho de ter a mulher que ele tem ao lado. Sabe? De ver que é uma mulher bonita, uma mulher bem vestida, uma mulher que se coloca bem. Não é isso, tá? Tem uma grande diferença da mulher que se coloca, que ela é bonita naturalmente, porque ela é bonita mesmo, porque ela se veste bem, ela chama atenção, do que aquela coisa apelativa de mostrar pele. Sabe? Mostrar demais. Então, normalmente, são homens que topam outras coisas também. É óbvio que a gente não fica sabendo disso. Porque esse tipo de coisa, só os dois sabem, né, gente? As pessoas que estão de fora, eles não vão sair levantando a bandeira que, ó, eu tenho Tara XYZ, ou eu queria ver minha mulher fazendo não sei o quê. Eles não vão falar. Mas é estranho, eu acho esquisito e pode me... Tem gente que vem aqui no Instagram, no YouTube, e me chama de careta. Teve um cara que, naquele vídeo que eu fiz, né, ele me mandou a foto do Pinto, ele colocou assim, é como ser careta. Bom, chame como vocês quiserem. Mas eu acho esquisito um homem assim, eu não me sentiria bem. Agora, você precisa responder se você se sente bem assim ou não. Sabe por quê também? Gente, o seguinte, nós mulheres, a gente, no período, né, no mês, a gente passa por uma mudança de hormônios grande. Então, quando a gente tá pra ficar menstruada, por exemplo, a gente enche um pouquinho, a gente enche com um pouquinho de barriga, né, fica uma coisa... Aí você vai ter filhos, você vai ficar com uma barriga imensa, um supeito desse tamanho, o corpo vai demorar pra voltar, pelo menos um ano vai demorar pra voltar, não vai, as coisas não vão ser mais iguais. Então, assim, imagina que você vai ficar numa insegurança muito grande pensando que a pessoa que tá comigo tá comigo só pelo meu corpo. Então, você vai entrar num desespero muito grande com relação a isso, isso não é bom. Eu, sinceramente, eu não acho isso uma relação muito saudável, eu sou contra essa mega exposição, acho que a mulher não precisa fazer isso, ela não precisa se vender que nem um pedaço de carne na açougue. Acho isso muito feio, acho... Porque, assim, o homem, quando ele olha pra uma mulher dessa, não tô falando que é a regra, tá, gente, mas a grande maioria, ele não vai com boa intenção, porque ele pensa assim, bom, se ela mostra tudo assim, a intimidade dela com tanta facilidade pra quem quiser ver, por que que comigo seria diferente? Por que que eu seria especial? E o homem, ele gosta desse tipo de especial, essa que é a verdade. Tá bom? Um beijo pra vocês, um ótimo final de semana, tá? Descansem bastante. Segunda-feira, tô de volta. Abertura 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 Abertura